A vez que vocês escutarem essa frase aqui que eu vou falar, vocês por favor aplaudem porque a galera lembrou de falar, tá bom? Então é o seguinte, no meio de algum ponto do programa, algum de nós vai ter que olhar um pro outro e falar assim ó É? De ladinho é mais gostoso Vai ter que falar pro outro? Tem que encaixar Como é que encaixou isso? E a gente, em algum momento da vida, zoou o Nando falando que ele não sabia fazer bordões Era o pior bordão Era o pior bordão Como por exemplo Dá esse croquete É, o Nando, o Nando ele dá um passo a mais Eu gosto muito desse Mas eu gosto, mas eu gosto mais do Nando Não é melhor? Não é melhor do Nando, eu só peguei o Nando É, o N de ladinho é mais gostoso O N é melhor que o E Vamos pro tema do programa E o tema de hoje é o seguinte Ninguém me perguntou, mas eu quero falar Tá bom Por que que você ganha mais sendo que vai viver menos? Você Eu? Ué, tá engasgando, é pra falar Por que que você vai ganhar mais sendo que vai viver menos? Você Isso eu perguntei pra você A resposta tá na sua pergunta Ele tá reta final Eu tô na reta final, querido Tá vendo, gente, a importância Você tem mais tempo, viu? Essa é a importância de perguntar É Agora a gente tá sabendo Outra coisa A gente se conhece há quanto tempo? Precisa mesmo de um camarim só pro Rafael Portugal? É uma pergunta que todos queremos Antigamente eram três camarim Eram três, duas duplas Eu e Nando Você e o Thiago E o Thiago E o Rafa só Já era só Já era só E agora são dois camarim É um pra nós quatro Aham Mas é que o nosso tem que ter camarim E é porque a Fernanda que faz as massagens Falou que prefere ir num lugar separado Você tem massagem? Tu tem massagem? Mas a massagem eu acho que é pra todo mundo Não Nunca ouvi falar de massagem Massagem? Olha a produção Cara, eu pedi pro Felipim me ajudar agora um pouco Eu falei pros meninos também que a massagem é... Enfim, vamos seguir o programa, deixa Eu vou ligar pra resolvência da chefia Que ontem eu tava tomando vinho com dó Enfim, vamos ler, vamos ler Vamos seguir As pessoas acham que é mentira essa história do camarim quadro Pessoal acha que é zoeira, né não Me diga uma coisa que vocês mudariam aqui no Cabral Ah, mudaria? O macacão do Jaca eu mudaria Por quê? Eu aumentaria ele porque ele fica dividindo meu ovo o tempo todo Então eu vou lá Eu vou te dar Então eu vouじゃあ Exmerg branded Então Eu vou te dar O pudé Vamos ir Fazendo Nós Sai Abada